Aprender a empreender. Essa é uma realidade na Universidade Federal de Brasília, que oferece a matéria de introdução à atividade empresarial em 10 turmas. E a procura é crescente, com fila de espera. Essa disciplina trata das capacidades empreendedoras para você iniciar a atividade empreendedora como um todo. A forma como ela é administrada na UNB é bem interessante porque ela é modular. Então são professores diferentes para cada módulo. É uma especificidade maior para falar de cada módulo. E prepara os alunos para criarem um negócio. Eu achava, tinha essa ideia de que a pessoa nasce com esse espírito de empreender e de criar alguma coisa, que era um processo mais imaginativo mesmo, criativo, do que um processo de produção. Mas, pelo que eu estou vendo aqui agora, não é bem assim. Você precisa de muito trabalho, muito estudo mesmo, para você realmente dar certo no mercado. As iniciativas da UNB, ligadas ao empreendedorismo, têm parceria com o SEBRAE. O SEBRAE pode, efetivamente, como instituição de educação que é, digamos assim, dar um empurrãozinho em termos de uma ajuda, uma pequena ajuda, uma pequena contribuição a essas instituições, no sentido de estimular a oferta de oportunidades de educação empreendedora nas instituições. Legenda por Sônia Ruberti